Se você está começando a sua obra e vai fazer a sua fundação, é importantíssimo que você coloque no seu concreto, no concreto que você vai fazer a sua sapata, no concreto que você vai fazer a sua viga baldrame, que você compre aditivo para concreto, um aditivo impermeabilizante para concreto. Existem aí no mercado várias marcas que são marcas boas, as marcas famosas, que você vai chegar na loja e vai falar, eu quero um aditivo, eu quero um componente que seja impermeabilizante para eu colocar no concreto para a fundação. E o vendedor vai te indicar, eu não vou falar aqui a marca porque eu não vou fazer comercial para estas marcas, eu não vou fazer propaganda para eles, mas são produtos impermeabilizantes que você insere dentro do concreto e você, quando você concreta a sua viga baldrame e a sua sapata, você já começa a ter ali um concreto que não é mais tão poroso quanto o concreto sem esse aditivo. Porém, somente esta característica de colocar o aditivo no concreto não vai resolver, ele vai proteger ali a ferragem para que a umidade não chegue, que demore mais tempo a chegar junto à ferragem, porque se você tem ali uma fundação, uma estrutura que fica infiltrando água, vai atingir os ferros, o ferro vai enferrujar e a sua estrutura vai ficar fraca. Você tem mais duas situações, duas coisas que você precisa aplicar na sua viga baldrame. Está pronto, você fez a viga baldrame, você aplica ali uma argamassa polimérica. O que é essa argamassa polimérica? Quem aqui que estiver me assistindo, que for pedreiro, vai saber do que eu estou falando. São aquelas caixas que geralmente vêm em uma caixa, as marcas famosas vendem em uma caixa, e tem dois produtos, ela é bicomponente. Ela vem um saquinho de aproximadamente ali 5, 10 quilos, vai depender da marca, de um pó, desse cimento polimérico, e vem um outro saquinho com líquido, um líquido esbranquiçado. Algumas marcas são esbranquiçadas, outras são transparentes, mas a maioria é esbranquiçada. Você junta esses dois componentes e aplica com brocha na sua fundação. Você aplica na viga baldrame, você aplica na sapata, e tem ali a camada, a fiada de embasamento, os tijolos de embasamento. Esse tijolo de embasamento são aquelas três fiadas, as três primeiras fiadas de tijolo que vão sobre a viga baldrame. Estas camadas de tijolo também precisam receber o acabamento com esta argamassa polimérica. Você faz o preparo deste produto conforme o fabricante indicou, aplica com brocha então ali, você já aplicou na viga baldrame, já aplicou na sua sapata e aplica nas primeiras camadas de tijolo, que são as camadas de embasamento. Obrigado. Obrigado.